É importante a gente ter uma noção por que eles agem no mecanismo e por que agem no outro mecanismo. Então, a insulina, o hormônio no crescimento, a testosterona e, porém, a gente pode ser peptídica e esteróide, esses hormônios anabóides. Tá certo? A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, pela célula perda do pâncreas, que eu já vi anteriormente, pela célula perda do pâncreas. O hormônio do crescimento é um hormônio produzido no hipotálogo e liberado pela glândula hipópsia. E a testosterona é produzida pelas mãos, tanto pelo ovário como pelo testículo e pelas glândulas supra-renais. Quanto à origem, eles podem ser peptídica, quer dizer, origem dos aminoácidos, das proteínas, esses hormônios, ou pode ser esteróide, a partir do colesterol, da molécula do colesterol. Os hormônios esteróides anabólicos, o principal representante é a testosterona, mas tem os outros intermediários, a dívida, a testosterona, o DER, que tem uma ação metabólica menor, mais lenta, mas todos eles são considerados. E isso, mais ou menos, nos cursos avançados, a gente vai falar. Mas isso é só para você ter uma noção. Então, os hormônios anabólicos, a insulina, o hormônio do crescimento e a testosterona. Só que tem um detalhe, na prática, para a insulina ser considerada anabólica, não depende só dela, ela precisa do receptor dela. Por isso que a gente, quando falar de metabolismo intermediário, a gente vai falar do receptor da insulina. O hormônio do crescimento é a mesma coisa, os intermediários do hormônio do crescimento. Só ele não tem ação, ele precisa do GF1, do GP3, do GF2, que é estudado dentro do metabolismo intermediário. E a testosterona, não é isso, que é o hormônio de esteroide, responsável de fazer síntese de proteína, principalmente. A libido nos animais, principalmente no homem e na mulher. A manutenção da estrutura proteica, o fortalecimento de tendões, ligamentos. Tudo isso a gente vai ver detalhadamente, mas é só para que você...